E a justiça decidiu o destino do bebê recém-nascido que foi abandonado em Penápolis dentro de uma mochila. A criança será encaminhada agora para um abrigo da cidade. A pequena Yasmin já ganhou peso, se alimenta bem e está crescendo com saúde. A recém-nascida foi abandonada pela mãe na calçada de um terreno no Jardim Tropical em Penápolis no último dia 11. Ela estava dentro de uma mochila com um bilhete supostamente escrito pela mãe. Na ala pediátrica da Santa Casa, desde que foi resgatada por um morador, ela segue fazendo exames e a alta médica está bem próxima. A prisão de alta vai ser para hoje ou amanhã, o mais tardar, mas eu acho que ela está indo bem, ganhando peso e os exames vierem normais. Nós vamos então liberar ela para a justiça ver o que vai fazer. A justiça decidiu que assim que a pequena Yasmin tiver alta do hospital, ela será encaminhada para um abrigo aqui mesmo de Penápolis. A menina não será encaminhada diretamente para a adoção, até que sejam esgotadas todas as possibilidades de se encontrar a mãe ou um parente que queira ficar com ela. A permanência no abrigo é uma precaução para que quando ela sair de lá, seja para os braços dessa mãe que eventualmente pode aparecer, tenha apresentado algum transtorno psicológico por ocasião do parto, enfim, ela saia ou para essa mãe ou para alguém da família ou para algum casal que possa eventualmente adotar a bebê. Segundo o juiz, não existe um prazo definido para encontrar a família da menina. As experiências que nós tivemos com crianças e adolescentes mostram que essa colocação numa família substituta, ela não pode demorar muito tempo. Tudo vai depender do desenrolar dos fatos, ou seja, se é encontrado alguém ou não da família, encontrou, tá, tem, esse familiar tem condições de criar essa criança ou quer criar essa criança. A delegada responsável pela Delegacia da Mulher de Penápolis diz que a investigação do abandono está em andamento e já existem pistas que levam a mãe do bebê. Foram feitas várias investigações, dirigências junto aos postos de saúde, lá no bairro, né, onde a criança foi encontrada, os investigadores já conversaram com várias pessoas para tentar ver se consegue alguma pista, né, algum indício de quem possa ser a mãe dessa criança. Se ela abandonou o recém-nascido para ocultar uma desonra própria, ela responde por esse crime de abandono de recém-nascido, que prevê uma pena de seis meses a dois anos de detenção. Se o motivo não foi esse, se a intenção dela era realmente abandonar essa criança, seria o abandono de incapaz, que a pena é um pouquinho maior, de seis meses a três anos. E a população também pode colaborar com informações. Se alguém conhecer alguma grávida, que de repente não está mais grávida e que está sem a criança, às vezes pode acontecer isso, a gente pede para a pessoa denunciar à polícia, que ela tem lá que responder perante a lei, né, pelo que ela fez. Obrigado. Obrigado.